Barato os tênis, né? R$ 49,90. Super baratinho. Vamos fazer umas comprinhas hoje. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou comprar. Volta a energia, gente, aqui no shopping. Tá tudo escuro aqui. É. Gente, tô aqui de volta no supermercado. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou comprar nesse vlog. E se eu deixar na edição do vídeo a música um pouquinho alta, porque tem músicas que tocam aqui com direitos autorais. Mas eu vou estar mostrando pra vocês algumas comprinhas. Tem muita coisa aqui com preço bem baratinho. Coisa de decoração de casa, roupa. Vou estar mostrando tudo. Então já deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal pra quando sair mais vídeos pra vocês não perderem. Gente, olha os pratos como é lindo. Tem uns de porcelana. É um mais lindo que o outro. Amo essas xícaras aqui, ó. Tá linda. Xícaras ou é caneca que diz. Esses aqui, os de vidro e as taças. Como eu mostrei pra vocês no vlog anterior, aqui estão as travessas. E aqui as pipoqueiras. E aqui as pipoqueiras. Tá de R$69,90. Gente, daqui é daquelas panelonas de escola, sabe? De fazer sopa. Vou mostrar do outro lado. Gente, eu tava pensando em comprar daquelas piscininhas oficiales. Já mostrei pra vocês. Eu vi outros modelos e piscinas bem maiores do que aquela que eu mostrei de mil litros no vídeo anterior. Então eu vou estar olhando aqui. Aquelas carrinhos de fazer compra, né? Comprar fruto, alguma coisa. E tem uns pneuzinhos. E tem esses... É descansa prato. Vou ali colocar prato. Não sei o nome disso ali, gente. Aqui dos carrinhos que eu mostrei. E tem as caixas organizadoras. Que são ótimas. Pra quem gosta de ter organizado. Deixa tudo maquiagem organizada. Tudo organizado na casa. Olha que uma daquelas caixas grandes. Que eu tava procurando. Olha essas daí, né? Tem. Ó. Vem com a tampa. E tem esses depósitos. Fazer 24. Vem com a junto. Com a tampa. Vem ali. Olha. Vem a galinha. E a maçãzinha. Eu acho que era que eles iam botar ovo cozinhado. É fofinho, né? Gente, aqui tem cada toalha de mesa. Linda. Olha. Como fica linda numa mesa. Essas estão de 49. Rosa, né? Tá linda. Ah, mas dá certo pra aquela mesa minha. Que é redonda. Essa daqui. Pra mesa de quatro cadeiras. E os tapetes. E os tapetes. Tem muita opção de tapete bonito aqui. Tapete pro quarto. Pra banheiro também. E os travesseiros. Gente, eu achei aqui, ó. Essas. Edredon, né? Solteiro. Dupla face. Edredon, né? Eu pensava que era coxa de cama. Mas esse daqui que é. Tá de... 79. 90. Mas é solteiro também. Por isso que tava barato. Eu acho que de casal ficou mais caro. Mas tem cada estampa linda. Olha como tá linda. Tem esses ali. E é bom. Porque o tamanho é grande. 2,20 metros. 2,40 metros. Tá dando a cama. Gente, eu achei esse daqui, ó. Pra cama de casal. Tá de 60. E tem esse dali também. De 70. Pra cama queen, né? Tá lindo esse ali. Bolsa térmica, né? Daquela de praia. Deixa eu ver. É. Pequeno. Bem baratinha essa daí. Eu achei linda essas assim, ó. Tá de 49,90. Vamos ver ali. Eu tô doida pra comprar essas piscinas ali, ó. Aí eu vi que tem essa de baixo ali, ó. De 200. Não diz o... Os litros não, né? Mas é grande. Tem essa. Tem vários modelos. E eu vi que tem um enorme. Ó. Tem aqueles negócios de mergulho, ó. E tem essa daqui, ó. Essa daqui é 800. Mas não cabe na minha casa, gente. O quintal é muito pequeno. E não tem como... Colocar uma dessa. Ela é enorme. Ó, gente. Esse kit de mergulho. Pra quem gosta de... É, a máscara de mergulho. E esses daqui eu pensava que era a piscina. Mas é só a lona de corpo e a piscina. Ó. Por isso que é mais barato. Mas as piscinas mesmas estão aqui. E aqui tem aqueles produtos, né? De fazer limpeza na água. Com manutenção da piscina, né? As boias que eu vi. Essa daqui, ó. Tem até a de picolé, né? Que fica assim. Essa de picolé, ela tá de 60. Aqui as piscinas infantil. E tem boias também. Qual? É, máscara de mergulho infantil também. E tem o negócio... Coletava a vida. E o que eu achei mais lindo é esse, ó. Esses óculos. Olha essa do Flamingo. Coisa linda. E a de unicórnio também. Aí tem a da sereia ali, ó. E essa, mano. Só tem infantil. Dessas. Olha, gente. Tem daqueles colchões infláveis. E tem esses aqui. Eu não sei se é de acampamento. Eu acho que é. É. Daqueles tipos de acampamento mesmo. Um colchonete. É lindinho. Esse chinelo aqui, ó. Que eu achei lindo. De R$39,90. Eles tem essas cores aqui que tá na moda, né? E tem um biquíni, ó. É, aqueles chapéuzinhos de praia ou de piscina também. Mas é mais pra praia também. E... É, viseira, né? É, pra ir pra praia toda estilosa. Com os biquíni, os chinelos. Combinando. Tudo Tumblr. É. Gente, agora vamos ver aqui as roupas. A gente setor de roupas aqui. Tá dando uma olhada nas blusas. Calça jeans. E... Shorts. Mostro pra vocês aqui. Tem muita coisa linda aqui. Precinho bem... Né? Baratinho. Algumas coisas de preço barato. Outras de estrelas não. É... Como eu mostrei pra vocês. Em relação também às panelas. Algumas estavam muito caras. É, colher, copo. Tem uns que estavam caros. Mas... Tem uns que também já tá com preço normal, né? Vou dar uma olhada. Olha, essa calça é linda. Tá de R$49,90. Mas... Será que tem provador aqui? Eu nem perguntei pra moça. Tem essas... Essas básicas aqui, né? É. É, bom. Essa batilha, né? Bonitinha. Eu acho mais bonitinha assim, ó. Com bem clarinho. Tipo, essa sandália. Luz assim com essa... Tipo, essa branquinha aqui. Ó, com estampinha. E shortinha assim. Essa daqui tá sem o preço. Tá sem o preço. Deixe, tá de R$60,00. É lindo. Combina até com essa blusa. Essa daí, ó. E essa do nozinho da minha corfinha. E essa? Tá de... Tá de R$40,00? Não, R$99,00. Tem aqui, dessas ali, ó. Vem ver, ó. Aqui. Que tem esse detalhe, né? Mas eu comprei aquela lá. Você lembra? Nesse mês. E vem com esses detalhes também. Essa daqui da Deixem. Eu queria ver mais blusa. Essa preta aí, ó. Tá perfeita. Linda. Pega ela. Tá de R$29,00. Maratinha. Olha que essa roupa masculina. Ah, tá barato os tênis, né? R$49,90. Super baratinho. Aqui, mãe. Daqueles de dormir, ó. É baby doll. Tem esses ali. Tem esse aqui, ó. Bem fofinho. Tá de cor. Lá de 60 também. Tem esse. Sangalzinho do Mickey. Que coisinha fofa. É lindinho, né? Música E aí, tá linda também Música Gente, eu entrei com a cestinha Agora eu precisei do carrinho Porque não tava cabendo as coisas na cestinha Vamos botar tudo aqui Música E aí, tá linda também E aí, tá linda também Ah, que manha desse, ó Olha É amêndoas Amêndoas de castanho e caju Granada de torrada Quinoza em grão E esse É amêndoas de castanho e caju É só ela triturada Esse é igual de bela, né aquele É, ela só triturada Eu acho que é Eu acho que é mesmo Ó, tem esse, né, que vem O mix, né, que vem do máscara Desidratado também Olha os precinhos Pronto, mostrei Pronto, mostrei Gente, fizemos algumas comprinhas E eu não mostrei tudo Na área do supermercado Porque já tava muito cansada E eu vou mostrar quando eu chegar em casa As comprinhas que eu fiz Mas eu gostei muito do preço das coisas Da variedade que tem nesse supermercado Aqui fica bem do lado do McDonald's E eu vou mostrar pra vocês Gente, o supermercado está aqui Ó, o Big Bang Prez Vem do lado do Mac No Juazeiro do Norte Então agora vamos pegar o ônibus E Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês as comprinhas Se der tempo eu coloco nesse vlog ainda Fazendo a progressiva Comprei também a progressiva Vai ser tipo Uma tarde de espaço Se der tempo Eu ainda coloco nesse vlog, gente Se não der Vai ser liberado no outro vídeo Tudo faltando energia aqui no shopping É, falta energia aqui no shopping Mesmo na hora do lanche, gente Só na C&A que tem energia É, só na C&A que tem E ela tá tudo escura Eita, quem estiver no elevador Imagina o susto Né, quem estiver no elevador Falta energia, gente Aqui no shopping E a gente parou pra fazer um lanche Antes de pegar o ônibus E tá tudo escuro Olha Olha Eu mostrei Ali, ó Tudo escuro Tudo escuro Vamos Ó, só tudo escuro Vou ligar ali A lanterna do celular Que chega na frente Foi É Mais pra ter uma lanterna Ai, tá claro Vem por aqui Ó, ali tá tudo escuro O ônibus vem daqui a pouco Tem que chegar logo lá Hoje foi uma aventura Não foi, mãe Tudo escuro Então, pessoal Eu cheguei em casa Agora à noite E já fiz a promoção No meu cabelo Um mundo pra mostrar E agora eu vou estar Mostrando pra vocês As comprinhas Que eu fiz hoje Naquele supermercado lá Que eu mostrei pra vocês Nesse vlog Bom Foram tantas compras Não, mas eu comprei Só o que foi necessário Eu comprei Esse lindo edredor aqui Gente, enorme Com essa estampa linda O tamanho desse daqui É Queen E ele também dá pra Tipo, forrar a cama Servir como coxa de cama Então, por isso que eu comprei o Queen Porque ele tem de 2,20m a 2,40m E eu paguei E eu paguei 69,00 reais E o próximo item que compria Foi esse chocolate aqui Que é embalagem Muito linda Parece uma embalagem de perfume Mas é Tipo, é uma lata mesmo E é um chocolate Italiano Aí eu vou mostrar pra vocês Umas cenas De ir abrindo esse chocolate Então eu fiquei muito curiosa Para saber se realmente É como eu comprei Eu paguei R$17,99 nesse daqui Gente, agora eu vou abrir essa caixinha de chocolate No caso, latinha, né? Porque aqui é um chocolate italiano Tem aqui a bandeirinha da Itália É da Itália mesmo, né? E vou estar abrindo Vamos lá Vou tentar tirar isso aqui Bom, gente, consegui tirar aquele rótulo que tem aqui Que tava lacrado E agora, abrindo Gente, eu comprei mais pela embalagem Mas vamos ver se realmente esse bombom é bom, né? Eu também fiquei curiosa pra saber Vou botar aqui depois o tanto Vamos lá Olha São bombons, né? Com sorrisos, né? De chocolate Vamos abrir pra ver Nossa, eles são de cacau Vem com recheio Mas, ó, tá Como não tava na geladeira, né? Ele estava em um ambiente quente Ele derreteu Esse daqui eu vou botar na geladeira Pra depois eu abrir Eles mais durinho Tá derretendo Ó, como está Comprei também Foi essa calça jeans aqui, ó Que eu achei muito linda Eu até gostei pra vocês No provador Eu paguei R$ 49,90 É uma calça jeans Cintura alta Muito confortável O jeans dela é excelente Eu amei Porque foi muito baratinha Próxima comprinha Eu comprei também, gente Esse short aqui, ó Esse short de jeans maravilhoso Que também é um short de cintura alta Bem estiloso Com esse detalhezinho aqui Que dá o charme no short E eu paguei nele R$ 59,90 É muito lindo Dá pra eu trazer vários looks incríveis É, blusa eu não comprei Porque eu não gostei muito Das blusas de blusas Tinha um gosto de blusas bonitinhas Mas eu comprei Só o que eu realmente tava precisando E também Eu não vi roupa que combinasse Tipo, blusa que combinasse muito Com esse short ou com a calça O que eu comprei é que é imenso Foi lá no shopping Esse, é sapatênis O modelo dele Ou é tênis ou sapatênis Eu achei que é sapatênis Que eu achei muito lindo Mas não é pra mim Pro meu namorado E eu paguei nesse daqui R$ 79,90 Ele é muito lindo Eu comprei lá na C&A, gente Olha os detalhes Como é lindo São mais Coisas pra mim preparar Pachetes Que eu comprei É, granola Partilha medowin Então, gente Essas foram as minhas compras De hoje Eu comprei só o necessário Porque eu realmente tava precisando Para não fazer gastos Desnecessários E, é Mostrei pra vocês Lá, o supermercado Tem uma enorme variedade De coisas É, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês querem ver Mais vídeos assim Aqui no canal Como esse Não se esqueça De deixar o seu gostei Porque isso vai me incentivar Pra ser mais vídeos assim Se inscreva aqui Se você ainda não é inscrito Pra conseguir mais vídeos Pra vocês não perderem E um beijão, meus amores Até o próximo vídeo Quem é que você já perdeu? Obrigado.